O Bispo de Ocesano unge agora, com óleo do Crisma, as mãos do neo-sacerdote e as amará com uma lusterja que será desatada por seus pais. Com as mãos santificadas como um santo óleo, o novo padre consagrará o pão e o vinho, ungirá os enfermos, absorverá os pecados, o povo e abençoará os fiéis. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo, e revestiu-lhe poder de guarda para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo e o sacro de Deus. Amém. 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 Com as mãos atadas pelo manuscrito consagrado, o novo padre vai até seus pais, esses, desabra as mãos, e o novo padre esconde a sua primeira atenção sacerdotal. É sacerdote eternamente, segundo o homem do rei, meu misericórdia, é sacerdote eternamente, segundo o homem do rei, meu misericórdia, Amém, 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 amém.